A entrevistada de hoje vai ser a Marcela Brito, que está aqui do meu lado, pessoal. Ela também faz coordenação de eventos, ela trabalha com oficinas, off-shop. Hoje ela vai falar um pouquinho do trabalho dela, da vida dela, falar sobre ela, enfim. Marcela, fala um pouquinho da gente do seu trabalho, da psicanálise, que você gosta tanto, porque já dá para perceber o amor dela, porque a gente vê como ela ama isso. Então, passa para a gente aí, agora, com você. Bem, eu sou a Marcela Brito, sou estudante de psicanálise, atuo como assessora de carreira em desenvolvimento humano. Tenho meu projeto de escrita afetiva, Memória dos Giraçóis, onde a gente trabalha com mulheres, pessoas no geral, né? Com situações de vulnerabilidade, que tem a dificuldade de colocar seus sentimentos para fora, tem dificuldade de nomear aquilo que está sentindo. Então, a gente trabalha com um resgate das memórias, das histórias, dessa questão da autoestima. É um projeto bem bacana, a gente vai estar em Itaipo Assumo, sábado, com esse projeto. Eu fui uma das coordenadoras do Clismo, foi o primeiro festival literário de São Lançado. Acho que a gente precisa estar sempre fomentando cultura, falando da literatura, dos artistas, como a Jami também faz isso, nos saraus. A gente tem muita gente aí bacana. E eu tenho um trabalho forte de pesquisa também, né? Na área de desenvolvimento humano, na área de análise social, com o impacto da nossa saúde mental, das nossas relações. E é meio isso. E Marcela, fala um pouco para a gente das suas oficinas, do workshop, quem quiser também das oficinas, do workshop na área do trabalho dela. É uma excelente profissional. Eu indico a Marcela. Ela vai também dar os contatos dela, quem quiser fazer com o que se ensina, né? Na linha de trabalho dela, da saúde mental, né? Que fica a análise. Está aqui uma grande profissional. Fala um pouquinho sobre esse trabalho, sobre as suas oficinas. Eu trabalho em duas linhas, né? Eu ministro oficinas na área de desenvolvimento de carreira. Seria treinamentos, né? Para elaboração de currículo, como se colocar na entrevista. Estou agora com um curso que está em andamento de técnicas de desenvolvimento e seleção. E tem também esse projeto focado para a área da saúde mental, que é a escrita, projeto de escrita afetiva, memória dos girassóis. Então, o que é memória dos girassóis, né? Porque o girassol, ele tem uma peculiaridade. Ele, apesar de ser uma flor que busca sempre o sol, a qualidade, né? Nos dias nublados, elas viram umas com as outras. Buscando esse apoio mútuo, essa ajuda mútua. Então, o objetivo dessa oficina é isso. É a gente falar da gente, dos nossos sentimentos. Inclusive, estou com uma pesquisa em andamento sobre isso. O impacto, né? Do pouco letramento, da exposição à violência. O quanto isso pode impactar na nossa saúde mental. E vai vir muita coisa aí para 2020, tá? Vocês podem procurar no Instagram, que é psiquemarcela, com dois L's. Inclusive, amanhã eu vou fazer uma maior live sobre o panorama da população negra no mercado de canais. Acho que vai ser bem bacana. Foi às 20 horas. Acessem, acessem o canal da Marcela. Marcela, eu gostaria muito de falar para vocês o assunto que está muito bobo, né? Inclusive, eu faço oficina. A Marcela está aqui para a minha oficina do encoderamento feminino. A outra oficina, nós falamos sobre depressão, feminicídio. Eu gostaria também que você... Nunca é demais falar sobre esse tema. Eu acho que a gente tem que falar sim, tem que se unir. E dá o seu posicionamento sobre isso aí, para essa reação. A gente está vivendo num momento de muita intolerância. Então, as pessoas estão vivendo num momento, eu costumo dizer que é um narcisismo coletivo. Onde o individual é hipervalorizado e o coletivo é pouco valorizado. E as mulheres têm sofrido muito esse impacto, né? Eu acho que também essa questão do nosso modelo econômico atual, que é capitalista, que valoriza a mão de obra, quem produz, hipervaloriza a mão de obra feminina, né? Porque as mulheres têm essa referência de estar ali no ar, para os filhos. Então, a mulher é como se ela não tivesse a força dentro da relação. Os homens ainda precisam quebrar esse tabu de pensar que eles, por estarem produzindo a renda, têm um valor a mais que as mulheres, né? E é muito legal que as mulheres estão despertando para isso. Estão correndo atrás, estão estudando. Nós somos a maioria dos artigos acadêmicos. As mulheres, 70 e 20. A frente de organização de sal, a frente de ocorrilas. A frente de grupos de dança. As mulheres estão reconquistando o espaço, que foi cerceado durante muito tempo. Apesar que nós vamos ter muitos resultados, porque tem que ter que virar bem que para os salários, que ainda o nosso salário é muito menor pelo homem, que às vezes nós trabalhamos até mais. Segundo algumas pesquisas, a mulher recebe em média 80% menos que o homem. Pois é. E aí tem que ter mudado. E quando se fala de empreendedorismo feminino e negro, a estatística é mais assustadora. É, foi verdade. As mulheres têm menos de 1% dos cargos executivos nas grandes empresas. E no entanto somos as que mais estudamos. Foi verdade. As que mais buscam se qualificar, as mulheres escrevem mais, as mulheres leem mais. Então tem alguma coisa errada ali. Tem, muita coisa errada. Muita coisa errada. E, Mariela, você poderia dar uma mensagem para as nossas amigas, para as mulheres, para as amigas daquele canal. Qual a mensagem que você poderia dar de força para aquelas que nesse momento podem estar sofrendo algum abuso? Para aquelas que sofrem caladas, que ainda tem muitas mulheres que sofrem caladas e têm medo, um medo de procurar ajuda, de até uma delegacia, porque tem várias entidades, tem a DEAMP, que é a Delegacia de Mulheres, tem a CODIM, que tem apoio psicológico. As mulheres precisam procurar vários homens. Tem telefones específicos. Mas mesmo assim, com toda a informação, com tudo que nós conquistamos, ainda tem muita mulher sofrendo uns feminicílios, sendo morta todos os dias, é que quando eu estou falando com vocês, uma mulher pode estar sendo morta ou agredida, simplesmente por dizer um não, que eu não quero mais. Hoje em dia nós não devemos dizer não quero, não vou, não somos obrigadas a nada. Mas às vezes, para o simples não, desse empoderamento de uma mulher, ela está sendo morta. E a cada 13 minutos, uma mulher morta uma agredida. Pois é, nesse momento, pode não buscar ser morta, mas de nós. Então, o que que você pode dizer, pode, uma força dentro da palavra, essas mulheres que estão presas dentro de si mesmo, eu acho que elas têm que ser orientadas. Então, o que você poderia dizer nesse momento? No primeiro momento, o que eu falo para vocês, posso falar para vocês é, parque em frente ao espelho e olhe para si mesmo. O que vocês veem na frente do espelho? Uma mulher que realmente é o que dizem que é, ou que tem um brilho no olhar que está apagado. Sabe, hoje nós temos alguns mecanismos que protegem vocês, mulheres. Temos o disco 180, temos até mesmo 190, que hoje as delegacias, elas estão proibidas de recusar, registrar boletins de ocorrência. E nós, como sociedade, se a gente tiver um caso de agressão, de abuso, qualquer que seja, nós temos o dever de denunciar. Tem que dizer que denuncia... E eu vendo, os vizinhos também podem denunciar, o parente pode denunciar. Você é um lado, não seja omisso. Se estiver vendo alguma coisa diferente, uma vizinha, que pareceu, chega com o olho rosto, machucado, se ela não tem coragem de ir para lá, vocês podem denunciar. Não sai, não sai mais. Mas você vê aquela vizinha sua que não sai mais, que recusa telefonelas, que evita interação. Ela pode estar sofrendo um tipo de abuso. Não só a vizinha, como as crianças também. Principalmente. E nós temos que meter a colher sim, é dever nosso. A gente está falando de vidas. De vidas. E toda vida tem o seu valor. E o segundo passo é você procurar uma pessoa da sua confiança. Que seja uma prima, que seja uma amiga, que seja até mesmo dentro de um sarau, dentro de um momento, nas escolas. Quem você sentir que vai acolher aquilo que você vai falar, você precisa se abrir. Falar é a melhor opção. É como no caso da tentativa de suicídio, né? As pessoas precisam falar. Guardar não é a melhor opção. Você achar que vai passar, que vai mudar, que ele vai mudar, ou que as coisas vão melhorar, não vão. Então, a Jami também tem um serviço muito bacana de empoderamento feminino. Ela promove saraus. Então, você pode buscar ajuda promovendo a sua autoestima e reconhecendo que a mulher, ela merece estar no lugar onde ela quiser estar, né? Nisso, a psicologia, a psicanálise, ela também aborda essas questões. Do auto-reconhecimento, a gente tem, Janão, a imagem que projetou na gente. A gente cresce com essa cultura que é encosta na gente. Então, pai machista, mãe machista, porque a mãe foi criada para uma família machista com mãe machista. Então, a mãe acha que a mulher tem que abaixar a cabeça, tem que apanhar para ficar quieta, que tudo é vergonhoso, que tudo tem que ficar quieta, porque tem filhos, tem que ficar quieta e apanhar. Está tudo errado. Vocês têm que denunciar sim, têm que falar sim, têm que espalhar isso. Uma foi a outra, uma da mão a outra. E outra coisa, quando for uma delegacia, denunciar fazer um boletim de ocorrência, pelo amor de Deus, não retirem. Porque seu agressor, como hoje, pode matar você quando sair da delegacia. Ou então ele fica bonzinho, com medo. Manda flores. Manda flores, daqui a pouco vai se despontar de novo, te bater de novo até te matar. Então, não retire pira, apesar que a justiça no país ainda é complicada, vai no meio que você tem de proteção. Pede pedida protetiva, sim Afastamento, sim Pelo amor de Deus, que é chorando, pedindo perdão Não pedire, porque você pode morrer Entendeu? E a vida é uma só É, a vida é um bem mais precioso Inclusive, eu escrevi um livro Chamado Mitos da Psiquiatria O Diário de Uma Interna E nesse livro fala-se muito disso Muitas mulheres internadas Dentro de hospitais psiquiátricos São vítimas de violência Violência, violência doméstica Violência patrimonial Psicológica O marido tira tudo O marido tira bens Esconde a carteira, recebe o pagamento dela Diz que é feia, que é gorda Diz que é feia, que é gorda Eu sou bolina, psicológica Até ela surtar Até ela surtar Entrar numa crise de pânico E a Tamar está indo dentro De um hospital psiquiátrico E isso acontece muito Eu vou estar fazendo a resenha desse livro Semana que vem No Memórias da Loucura No Instituto Luiz da Cinqueira E a gente vai debater muito sobre isso Porque as mulheres Elas estão sendo mortas De maneira efetiva Através do feminicídio E também em doses homeopáticas A medida que se tira o que ela gosta A medida que a autoestima Que cerceia o ir e vir Que ela não pode mais estudar Ela não pode mais falar com ninguém Então isso é um caso Que a gente tem Uma situação que a gente precisa discutir A gente precisa falar sobre isso Sempre E as mulheres precisam se empoderar mais Se unir O empoderamento está nisso E você reconhecer que a outra Também tem o seu espaço Que cada uma tem a sua subjetividade Cada uma tem a sua importância E cada uma é bela do jeito que é A gente precisa falar muito sobre isso E desde já então A Marcela já está Comidada para o ano que vem Minha primeira oficina Para levar o livro E debater lá Falar com a gente Lá Para as nossas Minhas amigas E não também Para os meninos Porque a minha oficina De empoderamento feminino Ela sabe Cada vez mais Aumentando a presença Masculina Dos homens E eles participam E eu gosto muito Porque é mista Acaba sendo mista Porque eles dão a opinião deles Eles nos ouvem Que é muito importante E também Os meninos também Olharem com vocês Com qualidade A próxima oficina Já fica aqui o convite Para Marcelo Para fazer a palestra Essa é o grande palestrante lá Telma Lombardo Tchelo de Barro Professora Renata Marcelo E eu estou sempre Dividindo o espaço Porque o espaço Não é só meu Poderia eu sozinha Fazer a palestra E levar ao evento Mas eu sempre Quero convidar Do Oeste Eu acho muito Interessante Saber E entender Enriquecer A informação De outra pessoa Também Além de ser E tem várias atividades Legais De terapias Em grupo Então eu quero agradecer A participação Da Marcela Aqui no canal Coloca da Cultura Você vai enriquecer Muito o canal Como outros artistas Estão no canal E vocês acessam o canal Coloca da Cultura E ativa o sininho Também Para receber as notificações Verdade Então Marcela Muito obrigada Para você Doar seu tempo Estar aqui De passar toda a sua sabedoria Para nós Que vai passar mais Também na oficina Então fica aqui O meu recado Para vocês Mulheres E poderem Até sempre Filma Não fica uma mulher Como muita Querendo derrubar Outra E demida Da outra Eu acho Que no meio masculino Eles são mais unidos Até hoje em dia Do que as mulheres Mulheres São muito pouco unidas Mulher já chega Uma olhando a outra Se a unha Está bonita Se a cabelo Está bonita O homem Não tem isso Quem preocupa Para ser bonit Da mulher Com a vergonha O furinho É a mulher O homem Não unida muito não Eles querem Eles querem A profissão O momento Então Mulheres Repense Repense bastante Nisso De você ser inimiga Da sua vizinha Da sua amiga Claro que tem umas pessoas Que você não tem afinidade Se você não tem afinidade Não tem porquê Você Obrigada Você obrigar Mas Tenta conversar mais Fazer reuniões Com as suas amigas Para vocês Entendeu Ter uma Válvula de escada Falar Ter aquela amiga Quando você bota De confiança Para tirar Porque você bota A sua vizinha Dentro de você E não medir Como é pensar Na nossa vida Né Beijo para você Isso são estruturas Que colocam Na nossa cabeça De que a mulher Precisa competir Que ela precisa Estar linda Que ela precisa Ser melhor Que a outra Que ela só vai ser Valorizada Se ela estiver Com alguém Que ela só vai ser Amada Se estiver Com alguém Mulher sozinha Não pode Porque Ou dizem que É problema Para a mulher Se ela está Sozinha Sempre vai ter Alguém Que vai dizer Alguma coisa Então não riga Para isso Continua Segue Vamos quebrar Esse paradigma Esse tabu E foca Na cultura Porque vocês Vão abrir a mente E o desmonte De vocês Um abraço E cada um De vocês Beijo Até a próxima Tchau